E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo tá sendo mais um episódio do Guia dos Dragões. Como tá escrito aí no título, hoje eu vou falar sobre o Estrovão, um dragão muito interessante que pouca gente conhece. Ele de fato pode ser considerado lendário na franquia e quem já ficou interessado continua aí comigo. Mas antes de começar, eu vou tá deixando anexado aqui em cima no card todas as temporadas dessa série. Pra quem quiser conferir depois. Bom, então agora sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Estrovão, uma criatura muito legal que apareceu nos jogos de Como Treinar o Seu Dragão. Ele foi mostrado inicialmente em Ascensão de Berk e um tempo depois foi incluído também no School of Dragons. Todos já perceberam que o ponto forte dele é o visual. Aliás, a primeira coisa que chama a atenção é a sua aparência divergente. Onde podemos ver a presença de seis pernas, dois braços e um pequeno par de asas. Com certeza esses detalhes fazem a diferença e formam um conjunto bem legal. Lembrando que o Estrovão é o único em todo esse universo que possui seis pernas. Revelando que ele é singular de certa forma. É notável uma cauda robusta e um pequeno chifre no nariz. Provando que seu corpo não foi criado com base em nenhuma outra espécie. Basicamente, o Estrovão possui um modelo original. Explicando o porquê dele ser tão diferente da maioria. Na verdade, isso é muito bom. Pois quer dizer que ele não foi inspirado em nenhum projeto antigo. Bom, ele tem uma coloração vermelha com a parte inferior em tons de branco. Além de pequenos detalhes em preto e azul. Embora nos jogos é possível vê-lo em diversas outras cores. Por conta de algumas mudanças que deixam ele diferente da versão original. Ou seja, podemos encontrar ele também com outras formas. De fato, o Estrovão é meio bizarro. Porém, seu estilo é muito interessante. E reforça a ideia de que ele é o único em toda a franquia. Como eu já disse, ele é considerado lendário. E deveria ter aparecido em alguma série. Principalmente em Corrida até o Limite. Que apresentou mais de 50 espécies novas. Pra quem não sabe, o Estrovão foi criado lá em 2016. Então meio que daria tempo dele ser incluído em algum projeto de como treinar o seu dragão. O Estrovão faz parte da classe rocha ou classe pedregulho. Embora seu nome não faça nenhum sentido pra ele. Que possui um conjunto de habilidades voltado a força corporal. Uma curiosidade é que o nome Estrovão. Foi uma forma de descrever o som que ele faz quando anda. Ou seja, o nome da espécie tem relação com o barulho que ele faz quando caminha. Isso eu tenho certeza que quase ninguém sabia. Falando agora das habilidades. Ele é conhecido por utilizar os braços como ataque ou defesa. Podendo esmagar pedras e objetos pesados com facilidade. Seus braços possuem uma força incondicional. E permitem ele de realizar tarefas complicadas. Como por exemplo carregar paredes. Ou pulverizar pedaços de rocha. Explicando por que ele pertence a essa classe. Lembrando que essa capacidade é o seu poder principal. Fazendo dele um dragão muito forte. Que depende dos braços para realizar suas funções. Todo seu corpo também é pesado. Então de certo modo ele é um tipo de máquina de guerra. Pois consegue correr e voar com velocidade. Sem ao menos ficar cansado. Seu fogo é outra habilidade muito importante. E serve como um ataque secundário. Assim como a maioria. O estrovão é capaz de emitir bolas de fogo. Que podem derreter tudo pelo caminho. Afinal ele se alimenta de rochas. E a cada refeição ele fortalece cada disparo. Foi falado que somente um dragão dessa espécie. É capaz de derrotar uma frota de navios. Provando que outro ponto forte dele é a resistência. Permitindo receber ataques com tranquilidade. Sem nenhum sinal de ferimento. Embora o estrovão tenha um pequeno par de asas. Ele quase nunca voa durante um duelo. Pois prefere correr em direção aos inimigos. E efetuar golpes a curta distância. Podendo esmagar qualquer criatura. Sem nenhum esforço. Revelando que seu poder é muito importante nas batalhas. Fazendo com que ele consiga atacar as ameaças facilmente. Além de possuir uma inteligência avançada. Favorecendo ainda mais o seu estilo de vida. O estrovão pode ser considerado um dragão de porte médio. Apesar de que no School of Dragons. Ele aparenta ser de porte grande. Todos acham que o estrovão é agressivo. Por conta das habilidades. Porém na real ele é bem sociável. E costuma viver em grupo. Seja com a sua própria espécie. Ou com outras criaturas. Ele também é muito obediente. E sabe respeitar os dragões de maior poder. No caso ele pode ser liderado por um alfa. E não vai ter problema com isso. Mas ao mesmo tempo. Ele consegue se virar muito bem sozinho. E não depende 100% de companhia. Pois em alguns momentos é notável que o estrovão sai em busca de aventura. E não gosta de ser incomodado. Dessa forma podemos dizer que ele pode ser treinado. E para isso depende apenas da confiança. Já que esse dragão é muito esperto. E sabe quando está em perigo ou não. Simplesmente para ganhar a lealdade do estrovão. É preciso disposição e tempo. Afinal ele é muito tranquilo. E só ataca se for ameaçado. Vale ressaltar que ele tem como habitat natural cavernas e pequenas montanhas. Podendo viver tranquilamente. Sem ser incomodado. Aliás o estrovão se alimenta geralmente de pedras. E usa sua força para polir as estruturas. Na forma asa de titã. Ele ganha uma coloração laranja escuro. E passa a ter detalhes em marrom. Sua armadura natural fica melhor. E todo o seu poder aumenta. No geral ele também ganha alguns espinhos. E para quem quiser. Essa versão dele está disponível no jogo Ascensão de Berk. Lembrando que o estrovão possui diversas formas. E em cada jogo ele é mostrado de um jeito diferente. Por esse motivo ele recebeu bastante ênfase. E provou que é muito legal. Mesmo não aparecendo em nenhum filme da trilogia. Bom pessoal eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer o estrovão. Se você gostou não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. E de ativar o sininho de notificações. Dessa forma você fica sempre por dentro de todas as novidades. Confira depois os outros vídeos. E me siga também lá no Instagram. Para quem quiser o arroba vai estar aí na tela agora. Junto com o link do meu servidor no Discord. Que vai estar aí embaixo na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.